Então, a gente saiu aqui rapidinho das Olimpíadas de Linguística, né, e estamos aqui na sala do professor Renato Basso, professor de linguística da UFSCar, né, e vamos fazer uma entrevista rápida aqui com ele, né. Então, a Olimpíada de Linguística, ela não é tão tradicional quanto as de física, de matemática, de astronomia, né, mas tem ganhado cada vez mais corpo aqui no Brasil e cada vez mais inscritos e tal. E agora, principalmente com esse apoio da UFSCar, né, acho que acaba dando um peso maior para as Olimpíadas também, acho que isso é muito importante, né. Inclusive, ontem tivemos cerca de 60 alunos de ensino médio aqui assistindo a sua palestra, né, que isso seria algo diferente porque você deve estar mais acostumado a dar aula para uma manja de graduação, pós-graduação, até professores, né. E ontem tinha umas caninhas um pouquinho mais infantis, então como é que foi essa sensação ontem? Bom, foi uma experiência muito legal, realmente foi a primeira vez que eu falei para um público tão jovem, então para mim foi um desafio e aí eu tentei adequar um pouco, tanto o vocabulário, quanto os exemplos, quanto o que usar, porque no fim das contas eu queria que o público me entendesse, né. É difícil medir o grau de sucesso, mas sempre que a gente faz uma coisa a gente já pensa o que poderia ter feito de diferente, o que poderia ter sido melhor. Eu gostei muito do desafio e gostaria que viessem outros porque eu acho que é muito importante a gente falar para essa geração que está chegando na universidade, que vai chegar na universidade e também passar pelo exercício de falar de um jeito que as pessoas entendam, porque os nossos pares na academia, eles não precisam que a gente se faça entender porque eles estão lá para entender a gente. Exato. As outras pessoas, sim, elas não são obrigadas a ter todo um vocabulário técnico para entender os fundamentos de uma área ou porque uma área é interessante. Então o desafio que eu me coloquei foi tentar fazer uma fala um pouco pessoal para mostrar o que eu acho que a linguística poderia contribuir, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista mais social, numa linguagem um pouco menos técnica, um pouco mais adequada. Eu acho que sim, foi um desafio. Gostei muito, espero fazer de novo, acho ele necessário. Sim, legal. E na sua opinião, como você enxerga esse contato dos alunos com a linguística já no ensino médio, né? Porque a gente sabe que a linguística não é uma disciplina que é de fato lecionada no ensino médio. Então, como você vê esse contato deles, assim, tão cedo? Eu acho fenomenal, eu acho super bom, eu gostaria que fosse o tempo todo, assim, a gente que faz linguística, que estuda linguística, sabe o quão fascinante é estudar a língua natural e o quanto o conhecimento linguístico pode contribuir para o conhecimento em outras áreas. No fim das contas, a língua natural é um laboratório gratuito que todo mundo tem, qualquer um pode fazer hipótese sobre língua natural e testar a hipótese com sua intuição de fala, com dados negativos, procurando a fala dos seus colegas, estudando sotaques, dialetos, jeitos diferentes de falar, falas antigas, falas recentes. Tudo isso pode ser feito como um grande exercício para explicar o método científico. Então, acho que outros autores já fizeram isso em outros momentos, mas no Brasil, acho que ainda a gente pode fazer. Uma vez que a gente traga, leve a linguística para essas pessoas, para quem ainda está estudando e não está na academia e mostre o quão importante a linguística pode ser, não para formar linguística, mas para ter um pensamento científico, um pensamento crítico, acho que tanto mais. A gente ganha, assim, é um viés da linguística interessante. A língua e a nossa inteligência linguística, elas formam um laboratório gratuito, muito eficiente e muito subutilizado. Sim, com certeza. Bom, e de uma maneira geral, assim, independente da Olimpíada, como você vê o status da divulgação científica da linguística aqui no Brasil? Você acha que a linguística tem chegado no público que não é linguista, que não é acadêmico, independente de ser aluno ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente... É engraçado, né? Às vezes algumas pautas chamam muito a atenção. Então, há um tempo atrás, o UOL me convidou para fazer uma entrevista sobre decifração de idiomas antigos. E aí é um negócio que chama a atenção das pessoas, que é legal, etc. Também no ano passado, a Folha pediu para dar uma fala sobre uma plataforma virtual que gravava os sotaques, as maneiras de falar ao redor do globo. Tudo isso é interessante, mas é muito pouco sistemático, é muito pouco ligado ao português que a gente fala hoje, é muito pouco ligado a técnicas científicas e a gente... Técnicas científicas aplicadas à língua natural. E acaba sendo, na verdade, um almanac de curiosidades meio aleatórios. Assim, eu acho que a divulgação científica sistemática, uma coisa do tipo, vou pegar um livro que fala sobre o que a gente sabe de linguística hoje em dia, é muito raro no Brasil, e eu acho fundamental, eu acho triste a gente ter uma ciência que não conta com um vasto material de divulgação. Isso me incomoda tanto que eu traduzi junto com outros colegas o livro Desenrolada Linguagem, que é um livro de divulgação científica de linguística, que, na minha opinião pessoal, é um bom livro por pura e total falta de material. Eu não quero menosprezar o trabalho dos colegas. Tem gente que faz isso, que trabalha com divulgação, mas ainda é muito pouco, a gente ainda está engatinhando. Acho que seria muito legal os linguistas, todos nós, juntar a força para trabalhar na divulgação científica de linguística, para desmistificar a própria linguística, o estudo da linguagem, a própria língua, acabar com preconceitos antiquíssimos sobre línguas, sobre português brasileiro. Eu tenho essa ideia romântica de que a divulgação científica, bem feita, adequada, etc. e tal, atingindo um grande público, pode ajudar o desenvolvimento científico, pode ajudar o desenvolvimento da disciplina e pode ajudar a gente a ser mais esclarecido sobre questões de língua. Então, sim, temos que fazer divulgação científica, precisamos e ainda tem chão para percorrer. Bom, obrigado então, professor Renato. Eu que agradeço.